Carro V10 agora aqui em Joinville porque eu estou na Melville Automóveis, você quer trocar de carro mas tá apertado, tá sem dinheiro no bolso, então vem pra Melville Automóveis, porque aqui a Melville Automóveis vende pra você o seu próximo carro com parcelamento na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui na Melville Automóveis, este é o Renault Sandero modelo Expression, este é um 2018 motor 1.0, ele é completão, vai com multimídia, é top maravilhoso, neste você vai dar entrada a partir de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. A Melville atende você em todo o território catarinense, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Gol Power, este é o motor 1.6, é o geração 5, este é o 2010 o ano dele, ele é completão, é um veículo diferenciado, ele é personalizado, é para pessoas especiais. Este tem interior caramelo, bancos em couro, DVD com tela retrátil e muito mais, quer ir para a sua garagem, neste você vai dar uma entrada a partir de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. E o melhor, aqui na Melville Automóveis, a sua entrada pode ser o seu veículo usado na troca, isto mesmo, entre em contato agora com a Melville Automóveis, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Honda New Civic LXS, este é um 2007, interior com bancos de couro, câmbio automático, suspensão a ar, olha só a suspensão dele, vai com multimídia, este está top, vale a pena você conferir. Neste você vai dar uma entrada a partir de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa.